Pessoal, tô aqui na segunda parte do vídeo por causa que meu pai me ligou aqui no celular, que eu filmo pelo celular, pra quem não sabe aí, aí acabou cagando tudo a filmação. Aí eu deixei pra segunda parte, ó, aqui a data de nascimento do Pelé, ele nasceu em 1940, ali ó, com o bonequinho dele, uma foto de quando ele era bebê. Aqui tem um bonecão dele, parece que ele é esse bonecão de carnaval, né, tem um computador aqui, esse aqui foi a parte que eu mais gostei, até tirei uma foto com a camisa do Sansa. A segunda parte vai ficar bem pequena, ainda mais por causa que eu já falei, por causa que meu pai ligou, aí acabou desligando a filmação, o vídeo aqui, acabou zoando o vídeo e eu deixei pra segunda parte. É isso aí pessoal, acabando aqui, espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo e... Falou!